Mas as mulheres vão arrasar Jora, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita, porra, da fé Tô feio, mas tô na voz Não me troco, o que quer O salão talvez não faça Porque se veio maior A beleza que me faz Eu transformo em alegria É por isso que se fez Tenho a mulher por dia Feio demais Tô feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Tô feio demais Feio demais Feio demais Mas as mulheres corram Vai, galera, que eu vi É de fortaleza, cara Olha quanto é legal Abre mão da pisar Vai, vai, vai Olha, galera, que eu vi Vai, vai, vai Feio demais Feio demais Everent E a gluinha é corragão E a gluinha é corragão E o bem demais E o bem demais E o bem demais Mas a gluinha é corragão Elevou pra pisar no galho E o bem E o bem A rocha E o bem A rocha E o bem Quem gostou, bate palma aí gente Obrigado pela presença do Deus Abençoe cada um de vocês Obrigado de coração Daqui a pouco vou chamar minha amiga pra cantar a música Ela canta muito né João Alvim Vai morena, dança aí Ela tem mão da pisarinha Olha galera Eu tô quebrado Não tenho dinheiro pra pagar ninguém Os cobradores que vão lá em casa Toca a campainha e não sai ninguém Então minha chapa pelo telefone Não tem jeito só escutar uma gravação Vem meu que vem Oi Maria da Juliana, largou Largou eu Só que o dinheiro acabou Eu preciso entender essa situação Eu tô quebrado Vou endividado Porro de vergonha na situação Tô vendo a hora a mulher me nascer E ir embora por ricação Eu tô quebrado Vou endividado E já não aguento essa pressão morena Por que ficar sem mulher e dinheiro É muito sustentável Por que ficar sem mulher e dinheiro e não sai ninguém Eu tô quebrado É a legão da pisarinha Não confunda não meu patrão Ao vivo Vai ser madruga Vai madruga Vai madruga Vai madruga Os cobradores que vão lá em casa E vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e a torneira seca Não tenho real nem pra comprar o pão O meu aluguel já está vencido Eu tô vendo a hora você despejado A conta no banco já tá no vermelho Já é nem tão de me ver Quando eu tô mal Eu tô quebrado Vou endividado Vou endividado Vou endividado Eu tô quebrado Se eu estou vendo a hora a mulher me nazgar E ele ir embora Eu tô quebrado Vou endividado Eu tô quebrado E já não aguento essa pressão Por que ficar sem mulher e dinheiro É muito sustentável O meu coração Eu tô quebrado Vou endividado Vou desvergonha Tá situação Eu tô vendo a hora Mulher me nazgar E ele ir embora Vai madruga Vai Eu tô quebrado, doido, divindão E já não aberto essa pressão Por que ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento do meu coração Chama, mamãe! É alemão na pisadinha ao vivo É de Fortaleza, Ceará Não confunda não, meu Deus, é alemão na pisadinha ao vivo Valeu! Quer cantar? Vou for a nossa música, o morel do meu creio São cinco da manhã, o dia vai ao cem A bicha ainda vem na varda O rito do guerra é o tefei Na bunda rodada, contra a lade de Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda vaquejada, mas com a mente nela Foi o vaqueiro! Você! Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 alemão da pisadinha Rete de moral Ei, saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, com saudade da morena Eu chorei, meu filho! Chama no pisejo! Vai, galera, vai, senhora, vai, senhora Vai, galera, que é de Fortaleza, senhora A ouvir! Ó, quem puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Risco e malemão da pisadinha Cinco da manhã, o dia amanhecer Isso aí, vai, senhora, vai! Uetu de três já é um doce定 Mesmo sabendo que ela não vai gaber Unidade aqui, meu filho! Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena lá no Ceará, cheirei Lá no Ceará Chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena lá no Ceará Lá na Teará, cheirei Lá no Ceará, cheirei Alemão Olha de fortaleza, senhora Vê o mic vai cantar mais, não sai Vai cantar melhor que eu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Quando tocou a maurinha e ela me chorou Tudo lhe perguntou e aí do meu coragem E olhei pra ele respondi assim Eu estava na balada com meu parceiro Doutor Tão sua a maurinha Ela me chorou Tudo lhe perguntou e aí do teu coragem E olhei pra ele respondi Olha mamãe que é mamãe Eu mudei quase os pés Imagina a maurinha Sozinha desse jeito Mamãe que é maurinha Eu mudei quase os pés Imagina a maurinha Sozinha desse jeito Diz que feitão, diz que bondão, diz que feitão, diz que bondão, diz que feitão Ai meu Deus, que mulherão, chama, chama, chama É de Fortaleza, Ceará, alemão da pisadinha, diretamente de Fortaleza, Ceará Bora moçar, que não é salto é bilhete, irmão, e aqui é a madeira que ela foi É alemão da pisadinha, ouvindo Bora, João, Felipe, olha você Eu tava na balada comigo a você, Dudu, passou uma morrinha e ela me chocando Tudo me perguntou e aí não vem, olha aí, olho pra ele e responde bem assim, ó Eu tava na balada comigo a você, Dudu, passou uma morrinha Vai, galera, ouvir Tudo me perguntou e aí, ó, alemão Eu olho pra ele e responde bem assim Olha a mão, morre, tem mão, morre Olha como é que é Jesus? Imagina uma novinha, padinha desses jeitos Mamãez que é uma mãe Depois de vocês, imagina uma novinha, padinha desse jeitos Vai você que peitão, vai você que porcar Vai você que peitão, vai você que boné Vai Johnnyいました Ah meu Deus, né mulher 18 Ó handiceros que porcar Vai, vai você madruga, vai madruga Vai madruga Vai madruga Vai você madruga É alemão da pisadinha, bota pra descendo lá É de Fortaleza, Ceará E ponte com rosa Aqui o meu pai é filho, meu pai E ponte Opa, é alemão da pisadinha, ouvir É de Fortaleza, Ceará Vai a bater, chão, vai Vai a corrida aqui Fica amor, favor, não diz amor Fica junto, contigo me amarrou Pois meu ser, meu sabor, me atrasou Falo é confado, não sei que isso Vai, hein, bom Vai, galera Foi bem, vai, vai Vem, dá, pra Opa, opa Onde mais tem você comigo, o amor é meu Me pegar, me abraçar Vem, vem, vem Vai, galera Vai, não é bom Quando você te vai E puder que eu não vou lá, hein Alvim É de Fortaleza, Ceará Alô, só um pique, um pique E ponte com rosa Olha, Jotela e Alvim Alemão da pisadinha, Alvim É de Fortaleza, Ceará Vai, galera Fica amor, favor, não diz amor Fica junto, contigo me amarrou Pois meu ser, meu sabor Me atrasou A gente vai, galera Ano é bom Quando você te vai Embora Vai, galera Vai, galera Oi, vem, vai, vem, dá Vem, dançar Há de favor Pode mais ter você comigo, o amor é meu Vai, me pegar, me abraçar Tem de beijos Vai, galera Ó, não é bom Quando você te vai Embora Fica amor É de Fortaleza, Ceará Vem com amor, amor, não me amarrou Vem com amor, não me amarrou Pois que eu sei, que eu sei o que me atrasou Mas não é bom quando você me sai em brigada, não me amarrou Vem com amor, vem dançar, pode passar, não me amarrou Vem com amor, amor, não me amarrou Vem com amor, amor, não me amarrou Vem com amor, não me amarrou Valeu, valeu Quem gostou, bate palma aí, obrigado Obrigado pela presença, mais um aí João